Acompanhe agora o resultado da pesquisa Enfoque Jornal Boc News, realizada com 1.206 eleitores de Santos, no período de 7 a 11 de novembro, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Margem de confiança, 95%. Registro no Tribunal Superior Eleitoral, número 08128, barra 2020. Pesquisa espontânea. Se as eleições ocorressem hoje, em quem o senhor votaria para prefeito? Não souberam responder, 34,6%. Rogério Santos, 31,2%. Em Ninguém, 11,7%. Ivan Sartori, 8,7%. Banha, 5,7%. Vicente Cassione, 2,5%. Douglas Martins, 1,8%. Guilherme Prado, 1,6%. João Vilela, 0,7%. Baia de Umbuzeiro, Moisés Fernandes, Delegado Romano e Carlos Paes, Marcelo Coelho, Thiago Andrade, 0,2%. Márcio Aurélio, Taná Correira e Luiz Xavier, 0,1%. Pesquisa estimulada. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor votaria para prefeito de Santos? Rogério Santos, 36,8%. Não sabem, 20%. Nenhum, vai anular, 11,6%. Ivan Sartori, 10,2%. Banha, 6,8%. Vicente Cassione, 3,6%. Douglas Martins, 2,4%. Guilherme Prado, 2,3%. Baiar de Umbuzeiro, 2,1%. Marcelo Coelho, 1%. João Vilela, 0,9%. Delegado Romano, 0,5%. Taná Correia, 0,5%. Tiago Andrade, 0,4%. Carlos Paes, 0,3%. Moisés Fernandes, 0,3%. Luiz Xavier, 0,2%. Márcio Aurélio, 0,1%. Pesquisa espontânea. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para vereador? Não souberam responder, 35,5%. Ninguém, vai anular, 11,5%. Thelma de Souza, 4,1%. Benedito Furtado, 3,4%. Constantino, 2,6%. E Lincoln Reis, 1%. Os demais citados tiveram menos de 1%. E ainda não souberam renderam menos de 1%. 1,5%. 1,5%.